O vídeo de hoje eu vou falar pra você quem tem direito de receber o PIS PASEP e também vamos falar pra você aí o calendário e tirar algumas dúvidas. E aí, tudo bem com você? Está programado para o dia 16 de julho o bônus salarial PIS PASEP 2020-2021 para as pessoas que trabalharam em 2019 com carteira assinada. Se você trabalhou aí no período de 30 dias ou mais até 12 meses, você terá direito aí ao PIS PASEP. E você vai receber conforme aí o mês de nascimento seu e o número final de inscrição do servidor público. Mas como é que eu recebo esse PIS PASEP? Para você receber esse abono será necessário você ter recebido uma renda até dois salários mínimos e estar com os dados atualizados na relação anual de informatização. Quem trabalhou nas empresas privadas e PASEP para os servidores de instituições públicas irão receber o PIS. Mas lembrando que quem saca em 2020 receberá o valor de R$ 1.000,45 e quem for receber em 2021 o valor será atualizado de acordo com o salário mínimo. Se você trabalhou um mês você vai receber R$ 88. Se você trabalhou dois meses você vai receber R$ 175. Se você trabalhou três meses você vai receber R$ 265. Esses são os meses que se você trabalhou basta você verificar conforme está aí na tabela que será o valor que você irá receber. Mas e eu que trabalhei apenas 15 dias? Você não tem direito. Você tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias. Vocês irão receber o PIS de acordo com o mês de nascimento. Agora eu irei informar para vocês aqui o calendário. Nascidos em julho vão receber dia 16 de julho de 2020. Agosto vão receber 18 de agosto. Setembro vão receber dia 15 de setembro. Os nascidos em outubro vão receber 14 de outubro. Os em novembro vão receber dia 14 de novembro. Os nascidos em dezembro vão receber dia 15 de dezembro. Os nascidos em janeiro vão receber dia 19 de janeiro de 2021. Os nascidos em fevereiro vão receber a partir do dia 19 de janeiro de 2021. Nascidos em março vão receber a partir do dia 11 de fevereiro de 2021. Abril a partir de 11 de fevereiro de 2021. Maio vão receber em 17 de março de 2021. E junho vão receber a partir do dia 17 de março de 2021. Agora irei falar para você o calendário para quem recebe o PASEP. De acordo com o final do número da inscrição do servidor público. O final da inscrição zero vão receber a partir do dia 16 de julho de 2020. Final de inscrição um, dia 18 de agosto de 2020. Dois, 15 de setembro de 2020. Três, 14 de novembro de 2020. Quatro, 17 de novembro de 2020. Cinco, 19 de janeiro de 2021. O final das inscrições seis e sete vão receber a partir de 11 de fevereiro de 2021. Oito e nove vão receber no dia 17 de março de 2021. Fique bem ligado que tanto o PIS quanto o PASEP poderá ser sacado até o dia 30 de junho de 2021. Então vai deixar passar aí porque aí já era. Se você ainda está com dúvida, mas eu não entendi ainda quem tem direito para receber o PIS PASEP. Para você que trabalhou com carteira assinada durante o ano todo. Ou pelo menos 30 dias em 2019. Você que trabalhou e ganhou no máximo dois salários mínimos. Em média por mês. Quem está inscrito no PIS PASEP pelo menos cinco anos. Presta bem atenção nisso aqui. Se você está inscrito no PIS PASEP pelo menos cinco anos. Se você está aí de carteira registrada somente dois anos, você não tem direito. Tem que estar inscrito por cinco anos. Se for menos, você não tem direito. A empresa onde você trabalha tem que ter informado todos os seus dados corretamente ao governo. Caso tenha informado algo errado, você não irá poder aí receber. Você não irá poder receber aí o seu PIS. Para você que está em dúvida se realmente você tem direito ou não. Você pode fazer uma consulta de duas formas. Se você trabalhou aí numa empresa privada em carteira. Se você trabalhou aí com carteira assinada, você poderá verificar através do aplicativo Caixa Trabalhador. Então você vai acessar aqui a sua Play Store. E aí você vai digitar aqui Caixa Trabalhador. Já até apareceu aqui. Caixa Trabalhador. Através desse Caixa Trabalhador aqui, você vai clicar, vai instalar ele e você vai clicar aqui em abrir. Vocês percebem que aqui já aparece logo de cara o calendário, as cotas de PIS e abono. Olha que coisa interessante. Aqui também tem a calculadora aqui do abono também que você pode fazer. Você pode calcular mais ou menos quanto foi o teu salário. Vamos supor que o teu salário foi 1.045. Vamos supor que o seu salário foi isso aqui. Aí quantos meses eu trabalhei? Ah, eu trabalhei, vamos supor, 9 meses. Eu vou dar ok. Aqui ele já vai calcular pra você o valor que você vai receber. 780, caso você tenha dúvida. Se você verificar aqui, aqui aparece detalhadamente. Mas eu trabalhei 44 dias, você vai receber 88. Eu trabalhei 74 dias, você vai receber 175. Então aqui ele mostra certinho o valor que você vai receber e pra você não ter dúvida. Então isso aqui vai te ajudar bastante. Beleza, tá tudo isso aqui e aqui embaixo aparece escrito acessar. Se você clicar aqui, ó, acessar, ele vai pedir pra você acessar a sua conta e o seu CPF. Você coloca o seu CPF e clica em próximo. Aqui ele tá pedindo a sua senha, você informa a sua senha e clique em entrar. Caso você ainda não tenha cadastro, basta você fazer o cadastro pra você acessar esse aplicativo. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz ensinando sobre o PIS. Beleza, aqui vai aparecer todos os seus dados, onde você vai acessar tudo. Vai aparecer tudinho aqui, ó, calendário, calculadora, tudo aquilo que eu mostrei pra você vai aparecer. E aqui aparece o abono salarial. Vamos clicar nessa setinha aqui? Aparece todos os seus dados, seu CPF ali, tudo certinho. Então eu vou clicar aqui, ó, não há benefícios disponíveis ainda pra esse CPF, porque ainda não é o dia do saque da pessoa. A partir daqui você pode verificar aí o dia do saque do seu mês de aniversário, você acessar esse aplicativo, certo? Porque, constando que você tem direito, vai aparecer já aqui. Vocês percebem que aqui aparece não há benefícios disponíveis para esse CPF? Por enquanto, né? Então a gente vai aguardar, vocês vão aguardando e vai acessando esse aplicativo até o dia. Eu volto a gravar um vídeo pra vocês aí, bem perto do dia 16 do 7, quando já for liberado esse PIS dessa pessoa. E eu volto pra mostrar aqui detalhadamente ainda pra você, ainda que tem dúvidas. Essa daqui é uma das formas que você pode estar acessando. A outra forma, eu vou deixar na descrição do vídeo, é através do site da Caixa. E aí você pode clicar em consultar pagamento ali também. Com essas duas formas onde você pode aí estar acessando pra saber se você vai receber esse PIS ou não. Mas como eu já disse pra você aqui, já dei dicas pra você. Se você trabalhou todo esse tempo aí que eu falei pra você, os dias certinhos, você sim vai receber. Mas você pode consultar através desses aplicativos aí e ter realmente certeza se você vai receber ou não. Um abração, até mais. Tchau, tchau.